São amantes da caça e apreciam os bons exemplares serranos, valorizam as paisagens e reconhecem a qualidade dos sabores da região. Foram cerca de 50 caçadores que participaram nesta batida à raposa neste 5 de outubro, numa organização da Associação de Caça e Pesca do Forno Telheiro, que conta com cerca de 6 anos de atividade. Portanto, organizamos esta batida à raposa, que é um animal que domina muito a caça, e então vamos tentar abater as mais possíveis para proteger a caça geral. E então, depois, a seguir o convívio entre os caçadores, entre a malta de várias localidades, que gostam de comparecer, temos um pequeno almoço, depois temos o almoço, depois temos a deslocação para as batidas, e depois, no fim de tudo, é o convívio entre todos, e que tudo corra bem, com a normalidade de que a gente tentar fazer o melhor possível, para bem de tudo. Vieram caçadores de todo o Conselho, nesta que já é uma das habituais atividades do clube, que decorrem sempre por esta altura, e acima de tudo, vem na sequência daquilo que era habitual, há vários anos atrás, de modo a que haja um equilíbrio na fauna autóctone da sua área de jurisdição. Nesta batida foram batidos vários locais, onde se presumia haver repousas, só que mesmo estas também procuraram escapar aos caçadores, e apenas três ou quatro ficaram na mira da matilha de cães e de uma espingarda. Para esta atividade, o silêncio é a melhor arma para o predador caçar a presa. Esta iniciativa da Associação de Caça e Pesca do Forno Telheiro saldou-se pela positiva, já que houve participação de um número considerável de caçadores, e além do mais, serviu para um saudável convívio em tempo de defesa das atividades cinegéticas. Quanto aos participantes, a ação também foi positiva, já que deu para matar o vício e ainda para darem umas caminhadas que não são nada fáceis pelos montados de difícil acesso, já que a vegetação infestante cobre tudo quanto é caminho. Um dia bem passado, onde o convívio e a troca de aventuras de caça foram os temas mais comentados nesta batida à raposa numa organização da Associação de Caça e Pesca do Forno Telheiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto